Tá... tá gravando? Tá gravando... tá, tá gravando. Oi... 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 Eu vim escrever... gravar, né? Esse vídeo parta para mim mesma... Oi, Aldo Futuro. Como estamos? Nossa, parece que tô doida, né? Mas eu sinto que eu preciso dizer umas coisas pra mim mesma. Você tá gravando? Tá... tá sim. Pior que eu nem sei por onde começar, não sei nem o que falar... Mas... vamos lá. Vou falar o que eu senti, o que vier. Eu amo... correr. Não que eu seja muito esportista, mas eu digo... No sentido figurado da... sabe? Em estar em liberdade. Não ficou muito bom. Não ficou bom. Pera. De novo. Eu amo correr. Sentir o vento... Cantar... Sair pra dançar... Abraçar... Até chorar. Mas... Chorar no ombro do amigo. Aquele ombro... Que agora... Se faz tão distante. Eu sinto saudade dele. Eu sinto saudade também da escola. Eu sinto saudades de... Fazer meus cursos. Curso de artes. Eu... Sinto falta dos esportes. Eu sinto falta... Eu sinto falta de tanta coisa, sabe? Acho que... Acho que isso é tudo que sobrou. Saudades. São... Essas... Pequenas... Faltas... Que... Me preenchem hoje. Mas... Assim... Eu... Enquanto isso... Eu deito... Enrolo no cobertor... E penso que... Nesse momento... Eu tô vivendo... As faltas... Que... Eu nem... Sabia que eu tinha. Como por exemplo... Passar mais tempo com os que eu amo. Fazer de tudo. E as vezes só sentindo nada. Que mesmo sendo nada... Tem nos... Aproximado. Ontem... Mandei mensagem para um amigo. Perguntei a ele, né? Oh, Karen, como é que você tá? E ele respondeu... Agora eu não posso responder. Tô na mesma partida de jogo com o pessoal daqui de casa. Eu decidi pegar... Um dos jogos antigos que eu tenho aqui... Ali... E... Jogar com a minha família. E quer saber? A cada grito... A cada zoação... A cada gargalhada... Eu pude perceber... Qual era a falta que eu nem sabia que tinha. E... Que nesse momento... Eu estou sendo muito privilegiada em poder preencher. Então... Eu acho que... Eu acho que ficar com a minha família vai ser o melhor que eu posso fazer agora. Desculpa. Desculpa. É isso. Eu vim aqui... Falar pra mim mesmo... E pra qualquer pessoa... Que eventualmente venha assistir esse vídeo. Isso tudo vai passar. Ah... Vai passar sim. E quando passar... Eu peço que... Que não podemos deixar lá pra frente... Esvaziar tudo aquilo que estamos preenchendo agora. Nesse momento ruim ele é ruim... Acho que pra todo mundo. Então... Você não tá sozinho nessa. Eu acho que é isso, eu. Eu acho... Que é isso, gente. É isso, eu. 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 É isso, gente. É isso, gente. É isso, eu. É isso, eu. É isso, eu. É isso, gente. É isso. É isso, gente. É isso, gente.